A pesca do... E foi aí, a serena caiu no copo A pesca do... Oh, no dia eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E o Elipa é de demorar Galera, estamos aqui em Botafogo Hoje a gente vai fazer uma gravação Com a diretora do filme Amor.com Vocês lembram aí no vídeo Que a gente foi no cinema ver Amor.com Então, hoje nós vamos entrevistar A diretora do filme Que loucura, hein? Porque nós é influencer Aí quando as pessoas Sou influencer Ela grava com as pessoas Importantes Influencer Estamos aqui chegando Na casa dela Gente Acabamos as gravações de hoje Foi muito legal Essa aqui é Anitta Barbosa Diretora do filme Amor.com Que eu falei com vocês Pode aparecer E a gente acabou aqui a gravação Foi muito legal Logo, logo vocês vão ver Quando você estiver vendo Esse vídeo aqui O vídeo já vai estar lá no canal Da Manu Pode ir lá agora Já clica aqui no card Que apareceu agora Já clica e assiste o vídeo Gostou? Adorei Desenvolta a dor Então foi show de bola A Jéssica também está aqui Mas ela não gosta muito de aparecer Então só dá um oi Enfim, a gente Não filmei Porque pra não dar spoiler Da gravação mais Mas logo vocês verão No meu canal Não, já está lá Já pode ir agora Que está lá Mas acaba de ver Esse vídeo primeiro Bom, domingão finalizando E a gente está indo embora Um beijo Vai lá, beijo Obrigado por ter recebido A gente na sua casa E é isso Gostou da gravação? Sentiu bem? Adorei Não, tá Entre amigos Show de bola Então é isso, pessoal Vamos pra casa agora A bora Hoje ainda vou Hoje a mamãe ainda vai estudar E eu vou comer um belo De um fundi Eu não gosto de fundi Então se eu sou bem aqui do ano De aí tudo bem Vai ser um fundi, né Então é isso Você pegou do chão Partiu Pra onde Eu mandei Ela perguntou De quem sei lá Que está no chão Aí você pegou Partiu, galera Partiu pra cá Cheguei Cheguei no restaurante Depois de uma gravação Viemos comer Nesse restaurante aqui Chamado Otto Oi, cachorrinho bonito Cachorrinho bonito Cachorrinho não Cachorrão Cachorrão, mas não Não, não Tira a sua pessoa E aí Controu com o outro Ah, é Vai dar ruim É enorme Agora vamos entrar Com meus fundi-loucos Que eu só tô com fome Todos os com fome Todo mundo com fome Otto É assim, ó Minha mãe Bota no prato Tá bom Minha mãe Fala Mãe, eu não vou Lata cita de vinho Tá bom? Tá Aí depois Eu gosto de mais doce Parece que tá quente Esse mesmo Mas ele é É assim mesmo É assim mesmo? Não é não Você gosta de gelado? Tá bom Estão em chique Outra coisa, né gente? Vamos Diz a Juliane Diz a Juliane Que viu aonde? O que? Ah, na Ana Maria Braga A Ana Maria Braga Que se come fundi A gente tá usando Esse mi broco com ele Na verdade Isso daqui é pra pegar E botar no prato E botar no prato E pegar como dá Mas a gente tá ignorando Só que como a gente é pobretão A gente não é rico A gente não é chique A gente tá pagando de rico aqui Mas Que gostoso Mas a batata Tem que ser assim mesmo Esse cofigueirinho aqui E a gente mesmo Prepara a nossa comida Aulas de etiqueta Com Juliane Magalhães Aprendi também O garfo é sempre No mosquete E eu não comprei Sempre Fiquei tentando É gostoso O que que é isso? Quando você toca a faca assim Não Cebola? Cebola Ah, essa é a batata Calabresa? Mas eu sempre uso na direita Batata Ah, batata normal Eu achei que era cebola Muito bom Muito gostoso Tentando ser chique No restaurante chique Só que não Não, porque eu não Eu Até que porra O contrário Tá tudo sob controle A gente olhou Os vinhos aqui No cardápio Aí Aí elas só viram Garrafas Garrafas Aí a Paula chegou Dá pra pedir só uma taça Não em vez de garrafa Porque as garrafas É tudo carona Não aparelho nada disso Não, eu que tô falando Não, mas é porque Eu não bebo uma garrafa de vinho Sim Ela morreu Mesmo que bebesse Não, tem garrafa ali Tem garrafa de 80 reais Ah, eu posso pagar Esse aí Não, se eu beber esse vinho Eu ia querer a garrafa De 790 reais 790 reais Porque ela É milionária É a mais cara, entendeu? É a mais cara Não tem dinheiro pra comprar Mas A Juliana é a mais rica Arrumando O pessoal vai achar que A gente tá zoando Rica Ricaça Rica, milionária Nem de saúde Nem de saúde De 1 minuto Deixa eu comer E aí, galera As carninhas chegaram Está dando um calor já Porque o fogarel está bem louco O fogarel está bem louco Ou você fica bem louco? Estou bem louco Você tem bebido? Maluco Bota na minha pausa Bota a casaca Tira a casaca Bota a casaca Nossa Isso é labaredo aqui Fica na mesa Olha a fumaça Está saindo Já chegou batata Carne Eita Deu? Aí, olha Está saindo fumaça o bagulho Hum A bagulha está batinha Agora Hum Agora Nossa mãe Quentão E o frango está ficando Meu frango O frango está quente O frango está quase cacalejando Você não tem noção O calor que isso dá Quem já comeu Um dia Comenta Estou suando Aqui nessa mesa Com esse fogarão Aqui embaixo Ó Labaredo Nossa, velho Daqui a pouco Vai chegar Os doces Aí é o que? É uma bacia É uma bacia De chocolate A gente pega fruta E molha no chocolate Banana Aí faz a Você não vai comer Não, eu vou dar uma pausa Para comer o doce A minha não sona Uma tristeza Comer esse aqui Aí você mesmo faz a sua comida Entendeu? Você paga caro Para você mesmo fazer a sua comida Saímos do resta ao resta Agora vamos rumo para casa Agora eu vou na frente Deitar na Ah, agora já está de bem Né? Ah, não Ela está uma puta comigo Na vinda para o restaurante Na vinda para o restaurante A Juliane Veio no banco de trás Porque eles estavam brigados Gente Agora já estão bem Ela vai na frente Ela fome Agora matou a fome Pô, moça, devia estar sentado aqui Olha aqui Minha perna me encaixa Boa, troca aqui Boa, troca aqui Ah, eu vou trocar nada Caraca, sério? Sério? Vai com os barros aí apertados Ai, rapaz Vai trocando Agora sim, estou bem Ele que vai com os barros apertados Não, dá para chegar mais para trás, Leandro Pode chegar mais para trás Pode chegar, está sobrando aqui, cara Chegou muito Pode chegar mais Mais um nível Pode mais O salto está passando meu pé, meu Eu só não vou ligar agora Um pouquinho para poder levar Precisa ligar não, para mim Não, está com pouco gasolina, né? É, faz tempo Ai, meu, mexe no pé, está doendo Não lembra Vou mexer no pé, está doendo Cara, eu estou com a massagem no pé, cara Vai, por favor A Paola é um ser Que ela tem sapatos Que não servem para andar Os sapatos da Paola só servem para ficar sentado Que ela bota o troço, anda 10 passos e está tendo no pézinho E o Elê botou o carro longe e deu o pezinho É, partiu para casa agora Finalizando o domingo Não, está finalizando o domingo Está todo mundo fundido Tem que finalizar com o Ninho Ai, cara, finalizar com o Ninho Está todo mundo fundido E bem pago Nossa, eu já morro Estou lotada, gente Estou lotada Paola, lotada não pode, Paola Ah, é, a sua mãe que não gosta Que você fala que está lotada A mãe é bigger quando eu falo que estou lotada Que tia vai brigar com você Não é isso Partiu para casa agora Todo mundo com o meu fundido Está todo mundo fundido Vamos para casa agora Que amanhã é para a minha salabuta Não, ele fala não Segunda-feira Todo mundo trabalhando Muito Chegar em casa, vou deitar Vou abraçar o meu au au Tomar uma mordida, como sempre Mas eu amo mesmo assim Certo? Matiu para onde? Eu, Mandela